Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta, aqui é a Theliz Lab, aqui no canal do Aco, mas pra vocês terem vocês comigo. Galera, eu tinha uma ideia aqui, tá? E nós vamos fundar mais uma subsidiária, mas antes, deixa eu só dar os passos com as que eu já tenho, mas eu tenho uma ideia pra uma nova subsidiária aqui, eu acho que vocês vão curtir minha ideia, tá bom? Galera, eu tava dando uma repassada aqui, nesse momento nós temos muito dinheiro, tá? A gente tá com muito dinheiro aqui, inclusive, vamos fazer lá o mesmo processo aqui. Deixa eu tirar todo o dinheiro daqui, sobrou 42 milhões, né? Com esses 42 milhões, inicialmente eu vou comprar aqui as stocks da Tricub, que falta aqui, pouquinha share pública aqui dela, vou comprar tudo aqui com a nossa empresa aqui, né? Com a nossa seguradora. Então a seguradora comprou essas ações que faltavam aí no mercado, se não me engano ela ainda tem um pouquinho de grana, tá? A seguradora, deixa eu vir aqui nas corporações, aliás, aqui, tem alguns baldes, esse per-terciory aqui tá me dando algum balde interessante, eu já dei uma olhada, olha só, deixa eu explicar aqui o que aconteceu, galera. Essa empresa, per-terciory, deixa eu mostrar aqui pra vocês, é essa empresa aqui, ó, é essa empresa, tá vendo? É essa empresa aqui, que tá tendo um lucro absurdo, tá? Anual. 124 milhões, é um lucro bem grande. O que que ela trabalha, hein? Focada no sistema operacional, ok. O que que ela fez? Ela lançou algumas baldes no mercado, né? Em particular, ela lançou 50 milhões em baldes aqui. Deixa eu colocar dinheiro aqui de volta, porque eu quero aquelas baldes. Deixa eu colocar 30 milhões lá, e com esse cara aqui, eu vou comprar essa balde da Port Tricory, porque ela tá dando um bom yield aqui, tá? É um yield bem decente, e vai vencer, tipo, no ano que vem. Então, assim, com certeza eu quero. É uma grana, né, galera? Deixa eu comprar aqui, por favor, com você. Compra tudo lá. Pronto, ok. Minha seguradora comprou as bonds dela. E agora eu vou comprar o restante de bonds aqui do tesouro americano. Do tesouro americano. Do tesouro do país que seja aqui, do Capital Slab. Vamos comprar? Não muito, né? 4 milhões só. Tranquilo, ok. E agora eu vou devolver aqui uma grana pra ele. Vou devolver aqui 40... Eu não sei quanto que eu tinha pego, mas enfim. Toma aí 40 milhões de volta, tá bom? Eu tava dando uma olhada aqui, galera. Nosso banco, ele tem subido muito, tá? Ele tá começando a dar uma margem de lucro bem interessante. Eu preciso de mais depósito, né? Eu preciso de mais empréstimos. Eu preciso aumentar a quantidade de dinheiro que tá circulando nele. Pra isso, provavelmente, eu vá ter que fazer aqui um certo investimento nele. Na verdade, vamos fazer isso, galera? Vamos fazer isso? Vamos colocar aqui 20 milhões nele? Aliás, vamos colocar 10, olha. 10 milhões nele por enquanto. Pronto, ok. 10 milhões tá lá? Não. Tá certo? Tá certo, né? Tem hora que eu confundo as duas coisas que eu tô clicando aqui. Beleza. Então, o que eu vou fazer agora também? Eu tava dando uma olhada aqui. As ações da Infinite Play, ela, assim... Caiu muito, né? Tipo, muito mesmo. Então, eu vou comprar aqui mais 5% da empresa, tá? Deixa eu ver pra quanto subiu. 12,83. Vou comprar mais 5%. Vou comprar. Vou comprar porque eu acho que vale a pena, tá? Isso aqui já vai me dar um belo controle da empresa. Nós já temos 36% aqui de controle da empresa, né? Eu vou dar uma segurada agora, porque, em teoria, nós estamos perdendo dinheiro, tá? Deixa o tempo passar aqui um pouquinho. E, galera, o que eu vou fazer, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como eu disse pra vocês, eu quero muito abrir novas fábricas, tá? Então, o que eu pensei? Tá vendo que essa fábrica aqui, ela não está dando conta da produção dos relógios aqui, tá vendo, galera? A produção dela tá em 100% e, mesmo assim, ela não tá conseguindo suprir a demanda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou construir uma fábrica gigante, né? Uma fábrica grande aqui pra nossa companhia, pra essa empresa aqui, né? E com essa fábrica... Cara, a gente tá ganhando muito dinheiro. E com essa fábrica grande, eu vou setar ela pra esses relógios, né? Esses relógios esportistas aqui e tudo mais. E essa fábrica menor, eu vou começar a produzir algum outro item, né? Vamos até olhar aqui. Deixa eu diminuir a velocidade pra gente não perder nada. Mas eu até tava dando uma olhada aqui. Olha só. Se não me engano... Ela tá focada... Eu já nem me lembro, galera. O que que ela tá focada mesmo? Acho que é home appliance, né? A gente pode fazer refrigerador, washing machines, as duas coisas dariam uma grana, né? Acho que a gente pode ir com washing machines, talvez. Talvez refrigerador, I don't know. As duas coisas são decentes, né? As duas coisas são decentes. Aqui, product tech, sempre é 80%. Ok. Nós vamos fazer isso, então, tá, galera? O que que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar uma grana lá. Gasta 100 mil, sei... What? O que que... O que que você gastou essa grana? Você gastou dinheiro. Quase ser... Pera, 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 pera. Aquela empresa ali gastou dinheiro. Eu acho que ela tinha mais dinheiro em mãos. Vamos dar uma olhada. Electro Arca, você abriu outra empresa? Não. Não abriu. Tá com as três pós, os dois RDS. O que ela fez, hein? O que ela fez, hein? Queria saber. Fez alguma coisa, hein? Sei lá. Esperar mais um pouquinho aqui. Na hora que eu tiver ali mais ou menos uns 10 milhões, já dá pra gente fazer alguma coisa. Galera, a nossa seguradora aqui tá lucrando absurdamente, né? Nós precisamos abrir mais... Toda hora eu falo isso, né? Eu preciso abrir mais alguns branches, porque olha o tamanho da fila aqui, né? Nosso banco, ele tá captando muito dinheiro. Tá captando muito dinheiro. A ideia é aumentar a quantidade de empréstimo aqui. Nós já captamos aqui de todos os depósitos quase um bilhão. Quase um bilhão, tá vendo? Tá, 854 milhões já. Muita coisa. Nós estamos emprestando um valor decente aqui. Vou dar uma olhada. Deixa eu diminuir a velocidade aqui um pouquinho. Aqui não no default... Onde eu vejo isso? Tem um lugar aqui que eu consigo ver. Como que tá? Não nossa margem também. Eu consigo ver quanto que nós estamos emprestando. Aqui deveria ser... Interest tá ok. Isso aqui... Será que é 76 aqui? Talvez, né? Não, isso aqui são as despesas. Isso aqui é meu lucro, na real. Cara, o lucro do banco tá subindo, assim, de forma absurda, né? Tá em 540 mil ali. Conforme a gente vai conseguindo captar mais dinheiro... Tem que dar uma olhada só nisso aqui, né? Porque, eventualmente, ele pode botar dinheiro aqui na mão do banco. Mas, conforme vai subindo, né? A coisa vai melhorando demais. Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa. Se eu fosse comprar um território aqui 4x4... Quanto que ele custa? 10 milhões, né? Exato, 10 milhões. Ok. Então, 10.94. Acho que a gente já tem a grana pra setar a nova fábrica, eu acho. Eu acho que a gente já tem. Vamos fazer aqui, galera. Vamos fazer o grande investimento agora, né? Vamos vir aqui na Eletro Aca. Nós vamos injetar aqui 10 milhões, por favor. Um pouquinho menos que isso aqui. Um pouquinho menos. Mais. Ah, pronto. 10 milhões lá. Pum. Perfeito. E agora, o que eu vou fazer aqui com a Eletro Aca? Eu vou construir uma fábrica. Uma fábrica grande. Uma fábrica enorme. Essa aqui não, porque essa aqui é muito tecnológica, né? Nossa empresa não é exatamente tecnológica. Vamos abrir essa aqui, ó. Pronto. Vamos abrir uma fábrica dessa. Pum. Boa. E o que nós vamos fazer aqui? Eu vou setar ela, galera. Vou setar ela. Agora, cadê, né? Não era... Sport Equipments? Não. Era Watches. Viro Watch. Sport Watch. Acho que é exatamente isso aqui, né? Ah, seta a fábrica aqui pros Sport Watches. Perfeito. Coloca treinamento aí. Maravilhoso. E agora, essa fábrica aqui, eu vou setar pra conseguir outra coisa. Só um segundo, galera. Ok, galera. Fiz as alterações aqui dos componentes, tá? Em teoria, isso aqui agora é pra começar a produzir os refrigeradores, tá? Vamos até olhar aqui. Eu mudei o nome dessas fábricas em algum momento? Não, né? Ah, não. Definitivamente não. Então, vamos despausar aqui um pouquinho. Deixar essas coisas aqui linkarem, né? Até que ele descubra aqui o que ele está fazendo. Ok? O cara já começa nível 3, né? Fazendo os componentes eletrônicos. Perfeito. Pro grupo, por favor. Tá? Isso aqui também, você... Isso aqui você vai vender pro grupo. Pronto. Então, ele tá vendendo aqui. Pronto. Agora já vendeu tudo. E agora ele tá produzindo aqui os refrigeradores, né, galera? Deixa ele produzir aí. Uau, você tá comprando. Você tá cobrando meio caro nesse refrigerador aí. Tá cobrando meio caro. Galera, olha só que legal, tá? Eu estou comprando aço de um dos meus concorrentes. Em particular, daquela companhia, da Portessory. Inclusive, tá? A demanda é baixa. Ela tem muito supply. Então, não... Bom, ela aumentou aqui o valor, né? O preço, ela acabou de aumentar. Não era isso tudo, não. Ela realmente aumentou. Mas ainda vale a pena, tá? A gente tá pagando um pouquinho mais caro ali pelo alumínio. Isso tá ok. Eventualmente, nós podemos fazer uma subsidiária que trabalha só com produtos... Com raw material, né? Isso tá ok pra gente. Perfeito. Então, isso significa que nós temos que relincar aqui os Sport Watch, tá? Deixa eu colocar aqui... Você tem... Aqui, pronto. Fábrica 3, por favor. Perfeito. Linka aí. A gente vai continuar do mesmo jeito. Aqui a mesma coisa, né? Vamos linkar também da Fábrica 3. E, cara... Estou comprando em cada um aqui, em sério? Aqui e aqui. Tá. Todos linkados, certo? Certo. Perfeito. Ok. De cá, eu acho que eu não estava comprando. Perfeito. Na verdade, não é verdade. Na verdade, eu estava comprando sim. Então, vamos voltar a comprar aqui. E aqui eu não tenho mais nada. Então, perfeito. Isso aqui, nós estamos comprando da Eletroaca. Isso aqui da Eletroaca. Beleza. Isso aqui da Eletroaca. Isso aqui da Eletroaca. Beleza, galera. Ok. O que eu vou fazer aqui? Eu preciso setar esse refrigerador agora, né? Para ser comprado e a gente trocar a marca e tudo mais para a gente revender. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou olhar aqui qual produto que não está com a margem tão decente assim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Eu já volto para vocês para mostrar a minha análise para vocês. Um segundinho. Ok, galera? Não foi tão difícil assim, tá? Eu reparei aqui, os tacos de golfe aqui, nós não estamos, não tem mais dele, tá? A gente não consegue distribuir mais dele. Então, aqui eu vou linkar agora, refrigerator, tá? Vamos comprar, começar a vender refrigeradores aqui. E desse outro lado, eu reparei que esse produto aqui, né? Que são os cigarros e tal, não está vendendo tão bem. A gente não está fazendo tanta grana com ele. O profit dele está baixo. Então, eu vou trocar ele, tá? Eu acho que ele já tem um tempo que ele está aí. Vamos trocar esse cara. Vamos trocar para o refrigerador. E, em particular, inclusive, eu vou fazer clear stocks aqui. Deixa eu despausar, deixar as coisas acontecerem. Tomado. Beleza. Deixa eu ver de cá. De cá, provavelmente, nós já estamos vendendo os refrigeradores. De fato, já saiu aqui. Vamos ver se a galera vai começar a querer comprar. Opa. Estou dando uma grana aí, né? Deixa eu colocar aqui 2 milhões. Perfeito. Deixo os 2 milhões aí. Já, já a gente volta ali, tá, galera? A gente organiza aqui, ó lá. Diminui aqui um pouquinho a velocidade. Refrigeradores. Ok. Agora eu tenho clientes ali. A demanda está brutíssima, né? Está gigantesca. Vamos olhar os clientes aqui. Marcação de 507, 707. Ah, marcação alta, não é? Tá, 507 é uma marcação baixa, né? 507 é uma marcação baixa. Eu estou vendendo aqui de 376. Tem que vender mais caro do que isso. A gente vai vender, então. A gente vai começar a vender ele, primeiramente, né? Vamos vender ele de 500 aqui, hein? 500 eu acho que é uma boa remarcação. E nós vamos vender ele no mercado, né? Vamos trazer aqui a competição. Ah, eu não posso vender ele no e-commerce aqui. Então, deixa de 501 aí, tá? Ah, e desse lado aqui, na hora que ele aparecer. Vou esperar aparecer aqui desse lado. Por favor, come on guy. Aparece. Perdeu uma grana ali. Não sei exatamente porque meu lucro tem diminuído, né? Ficar de olho nisso. Ó o guarda de novo. Calma aí. Calma aí, banco. Não quebra, não. Deixa eu fazer uma coisa. Provavelmente eu tenho que parar de pegar empréstimo, né? Depósito, perdão. E tem que tentar emprestar mais dinheiro aqui. Eu tenho um bom cash na mão. Vamos dar uma segurada ali. Pra ver se a coisa vai. E aqui. Refrigeadores, por favor. Qual o problema? Faz clear aí de novo. Pronto, ok. Maravilhoso. Perfeito. Pausar aqui. E agora, aqui nos refrigeradores. Eu quero vender do mesmo preço daqui. Aqui eu estou vendo de 501. Aqui também eu vou vender ele de 501. Perfeito. E em particular, nós vamos vender ele no e-commerce, né? De 590, talvez. Então, vamos baixar o preço dele aqui pra 604. Pronto. Aqui é o preço de varejo dele, certo? Vamos despausar aqui. Deixar as pessoas começarem a comprar, né? Vamos ver. Não, ninguém está comprando de você. Daqui, talvez. Eles estão comprando. 604. Todo mundo vendendo 604. Então, nós travamos ali as nossas vendas, né? Uau, a demanda está gigante. Produto campeão aqui, né, galera? Deixa eu dar uma olhada. Inclusive, como é que está as coisas aqui? A qualidade dele está em 33 e o branding está em 70. Legal. Então, o que esse cara deveria fazer, né? O que ele deveria fazer? Ele deveria começar a melhorar a qualidade dos refrigeradores. Como que ele vai fazer isso? Não dá pra ele fazer isso em funk. Ele deveria vir pra cá. Então, deixa eu ver se sobrou dinheiro na eletroaca. Não sobrou ainda. Eu tomei isso em dinheiro também. Se as coisas correrem, então, eu teria tirado o meu seguro, né? Poderia. Por que eu não quero, galera? Cara, deu algum problema aqui na seguradora, né? Deu algum problema. Acho que ela ficou meio sem caixa ali, meio rápido. Aconteceu alguma coisa, galera? O que é isso aqui? Abriram um prédio aqui do meu lado? Sério? Porra, meu! Está zoando. Cara, a gente tem quase um bilhão, galera. Quase um bilhão emprestado já. Uau! Nossa margem de lucro aqui está insana. Insana. Está pagando muito dinheiro. A gente está com quase um milhão de profit. Já está subindo para dois bilhões. Depois está subindo de forma insana ali, né? Tá bom. Valeu a pena. A fila está ok ainda. Agora a fila para você provavelmente não está ok, né? Deixa eu ver na competição aqui. Estamos ganhando market share por enquanto. Vamos dar uma olhada aqui. Tá. Não está ok mesmo. Deixa eu pegar uma grana com você. Vamos pegar aqui. Desses 20 milhões aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer é ir lá na parte de stocks novamente, né? De ações. Vamos comprar mais um pouquinho da Infinity Play. Repara. Caiu bastante o preço dela aqui. Vamos comprar aqui mais um pouquinho, tá? Compre aí, por favor. Beleza. Isso aqui fez subir um pouquinho, né? Não tem problema. Compre de novo. E assim eu vou continuar comprando as ações dela aqui. Até que Kubik... Nossa, encheu o bolso de ações aqui. Isso não é legal, tá? Não é bom. Porque eu vou ter que comprar deles provavelmente depois. Isso vai me custar muito dinheiro, tá? Basicamente isso. Mas tem que ir devagar aqui, tá galera? Vamos devagarzinho aqui e de repente as coisas vão dando dinheiro aqui pra gente. Eu tava dando uma olhada. Nas ações financeiras nesse momento eu posso, por exemplo, emitir aqui 550 milhões, né? Em dívida. Obviamente eu não vou fazer isso. Não tem necessidade. Mas realmente a gente pode pegar uma bela grana aqui. Legal. A seguradora não tá segurando a quantidade de grana ali que nós precisamos. Os empréstimos aqui estão ok. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui na Wacazon. O marketing dela tá ok. O e-commerce. A gente tá vendendo alguma coisa decente aqui. Muito hair color, né? Interessante. Sport watch, não muito. Não é exatamente legal. Talvez tenha alguém vendendo mais barato que a gente. Talvez. Vendendo alguns sapatos, alguns ar-condicionados. Muito mobile phone. Isso é interessante. Talvez a gente devesse começar a atacar essa área aí, né, galera? Então vamos esperar dar uma graninha aqui. E assim que der a graninha a gente vai construir o RD. Pra começar a melhorar a qualidade ali. Cara. Pera. Pera, 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 pera. É engano meu? Ou ela vendeu o RD dela? Eu acho que ela vendeu o RD dela. Não. Ela ainda tem... What? Não tinha dois ali? Galera, ela vendeu. Eu acho que ela vendeu. Não. Os RD dela estão aqui. Tá bom. Então aqui nunca teve nada, né? Ufa. Menos mal, então. Isso aqui tá quase lá, né, galera? 2.75 anos. Ok. A gente tem que esperar o tempo passar aqui um pouquinho. Porque os novos celulares vão sair, né? E assim que esses novos celulares saírem, a gente vai ganhar muito dinheiro. Preciso competitive rating. Que que é isso aqui? Não sei exatamente o que é isso. Uau. A gente vai ganhar 30 pontos de tech aqui nesse mobile phone. Interessante. Ah, ela tem um RD. Deixa ela fazendo aí. Cara, ela vendeu sim. Sabe por quê? Porque nós estávamos pesquisando... Nós estávamos pesquisando refrigeradores. Coisas desse tipo aqui. Melhor na qualidade dessas coisas. Ah, quase certeza que ela vendeu. Quase certeza. Beleza. O legal é que refrigerador tá dando muita grana, né? Ah... Deixa eu até olhar. Ah, olha. A demanda é muito maior do que o que ela pode suprir. Que é bem interessante. E em particular, quem tá comprando somente eu, né? Vamos dar uma olhada aqui se a gente tá conseguindo revender isso. Ah, de fato a gente tá também, né? Muita demanda de cliente aqui. Pedindo refrigeradores. Ah, e a gente não tem tanto pra atender. Aqui também é a mesma coisa, né? Vamos olhar aqui. Beleza. Ah... Uma das coisas que eu poderia fazer era dedicar um centro de distribuição só pra produtos que eu vou revender no comércio eletrônico. Isso poderia ser interessante. Legal, 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 legal. Eletro Aca mandou bem demais. Então, o que a gente vai fazer agora, galera? Novamente, tá? Vamos fazer mais um investimento aqui. Financial, actions, Eletro Aca. Vamos lá. Vamos injetar aqui... Ah... Um pouco menos agora. Colocar aqui... 7 milhões... 8 milhões? Pronto. 8 milhões. E agora, com a Eletro Aca, a gente vai fazer outra fábrica. Olha só. Uma fábrica grandona de novo, tá? Mais uma fábrica grandona. Faz de cá ou de cá. Aqui tá tão caro assim, uau. Faz uma fábrica grandona aí. Fez, perfeito. E agora nós vamos setar ela para... Cadê? O communication device. Camera phones, tá? Isso aqui vai ser insano, galera. Isso aqui vai dar muito dinheiro. Setar a fábrica aí. Perfeito. Automático. Liga o negócio aí. Vamos começar a produzir. Camera phones. Oh, no. Eu fiquei negativo? O que aconteceu? A Eletro Aca ficou sem dinheiro? Pera aí. A Eletro Aca ficou sem dinheiro? Não. Pera aí. A gente coloca uma grana aí em você. Toma aí. Um milhão. Pronto. O cara ficou meio sem dinheiro ali para comprar as coisas iniciais. Deu ruim. Legal. Vamos lá. Perfeito. Vende para o grupo aí. Tranquilo. Então, camera phone chegou no mercado, né? E agora eu precisava abrir uma nova coisa dessa aqui, né? Eu realmente precisava. Mas vamos lá. Vamos trocar algum item aqui. Talvez os sapatos. Os sapatos até que estão vendendo, mas o resto tudo também eu estou vendendo. Então, complica. Isso aqui não está dando tanto dinheiro, né? 290 mil. Isso aqui está dando 470. Eu acho que é melhor a gente manter aquilo ali e trocar o hair color. Vamos trocar o hair color, então? Vamos trocar isso aqui. E, em particular, nós vamos vender os phones aqui. Cadê? Por que tem uma galera comprando aqui de você? Não faz muito sentido, né? Na verdade, faz. Na verdade, faz. Estou olhando errado. Camera phone. Pronto. Ok. Olha só, galera. Aquilo ali vai ser um estouro de venda. Vai ser um estouro de venda. Deixa eu trocar aqui imediatamente. Ser hair color. Está clear stock, hein? Coisas acontecerem. Clear stock também, por favor. Limpa tudo. Limpa. Perfeito. Ok. Vamos automaticamente começar a vender isso aqui. Está comprando de 380. Vamos até olhar o que os clientes aqui estão remarcando. Ninguém remarcando ainda. Vamos pegar isso aqui. Ok. Pausa, 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 pausa. Parou, parou, parou. Vamos olhar aqui. A remarcação é nada? É zero? Sério? Why? Ah, porque eu estou vendendo por esse preço, né? Ah, vender por esse preço não é interessante. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui de 725. Ficou caro, né, galera? 600? 570? 519, talvez. Ok. Em particular, nós vamos vender lá no mercado de 601. Isso está ok. Olhar para os clientes. Vamos ver a remarcação deles. Vamos ver eles ajustando os preços. Vamos ver se aqui saindo. O cumprimento está bom. A demanda não está tão boa assim. A galera conseguiu ali 15%. Legal. Lembrando que eu consigo vender tanto para essa galera que está vendendo ali, quanto no e-commerce, tá, galera? Então, a gente tem uma certa vantagem de competitividade aqui, né? Ok. Aparentemente lucrinho, né? Aparentemente lucrinho. Aqui também já começou a dar dinheiro, né? Mas com treinamento no máximo. Legal, galera. Legal. Ok. Beleza. Dinheiro está dando. Dá para reclamar. O cumprimento aqui está alto. A demanda nem tanto. Vamos olhar aqui. Camera phone. A gente vendeu algum aqui? Ainda não. Interessante. Não entendo por que alguns produtos vendem tão bem, né? E outros produtos não vendem assim tão bem. O branding disso aqui está subindo, né? De uma forma bizarra. O que você começou a fazer aqui? Você começou a melhorar o camera phone? Foi exatamente em seis meses, ok? Você aqui está melhorando a tecnologia do celular antigo também. Inclusive, isso aqui deve dar uma derrubada nas vendas do celular antigo, né? Olha lá. Suprimento e demanda. Uma derrubada. 601 no e-commerce. A gente vende isso aqui. Camera phone. Espera, olhei errado, né? Camera phone. Isso aqui é o mobile phone. Mobile phone de 430. Está vendendo de 518. Camera phone. Cara, a camera phone deveria ser mais cara. Vamos vender aqui de 705. A galera, ela curtiu, né? A nossa mudança de prensa aqui. Só que eu também vou aumentar aqui um pouquinho. Está vendendo aqui de 601. Agora sim. Eu não sei se essa minha remarcação está correta, galera. Eu sempre me ferro quando eu estou mexendo aqui na parte do varejo. Através do e-commerce, galera. De verdade. Sempre dá errado. Vamos tentar fazer da forma correta agora. O que aconteceu? A Tricubic anunciou o Media Player. O Media Player, ele é o quê? Ele é um eletrônico? Confesso que eu não me lembro. Vamos olhar aqui. É, Communication Device. Eu acho que ele é um eletrônico. Certo? É, exato. Ele é um eletrônico. Legal. Então, cara, a Tricubic vai explodir as ações dela agora. As ações dela vão subir de forma absurda, né? Infelizmente, não tem mais Public Shareholders. Aqui, para a gente comprar da nossa querida Infinite Play. Deixar as ações cair mais um pouquinho aí. De repente, a gente consegue comprar mais barato de alguém aqui. Esse cara, por exemplo. 13,39, a gente pode oferecer os 13,39. Vamos oferecer. Provavelmente, ele vai querer mais caro. 22, não. Nope, nope, nope. Deixa quieto. Deixa do jeito que tá. Fica com as suas ações. Eu fico com as minhas e tá tudo certo. Vamos dar uma olhada aqui? Agora, rapidinho. De novo, galera. Vamos fazer o que a gente precisa. A gente tem 43 milhões ali. Pera aí. Isso aqui é hora de um baita investimento. Vamos pegar isso aqui tudo, tá? Vamos pegar isso aqui tudo. 43 milhões. E vamos abrir mais offices, galera. Agora. De verdade, tá? Faz tempo que eu quero fazer isso. Vamos abrir aqui mais alguns... Insurances... Front offices. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho e já volto com vocês. Ok, galera. Investimentos feitos, tá? Então, agora, neste momento, nós contamos aqui com mais... Deixa eu vir aqui em competições. Mais três head offices, que significa tomar mais market share ainda na Infinite Play. Significa fazer o preço das ações dela cair. Significa comprar ela mais barata. Basicamente, isso. Destruímos nossa competição aqui, né? E a gente compra a competição assim. Beleza. Eu tô com 60 milhões aqui em dinheiros na nossa sequência. Seguradora. Então, é hora de fazer investimentos da nossa seguradora, né? Como que eu posso fazer esses investimentos? Eu poderia tentar comprar ações da Tricubic aqui com alguém. Ver aqui se alguém quer vender alguma coisa. Vamos comprar esse cara aqui em 0,52%. Em particular, as ações da Tricubic continuam subindo, né? Então, eu quero essas porcentagens aqui. Isso aqui em 57 milhões, quanto que eu tenho? Não tenho... Quase não tenho isso. 52 tem mais pra negociar, talvez. Talvez... Queria alguém que tivesse um pouco menos. Essa pessoa aqui que tem 31, por exemplo. 31 e 30. 31 e 30 é... Aqui, pronto. É. Só com... Esse cara aqui... Segundo. Galera, olha que insanidade, tá? Olha a insanidade do negócio aqui. O preço da ação tá custando 300 dólares. Tá vendo? 300 dólares. E ela tá me pedindo 448 dólares, tá? Então, isso assim, é insanidade. Fora do comum. Simplesmente não dá, né? Tô tentando oferecer aqui o preço. 430. Não dá também. Aqui, talvez. 418. Não dá. 454. Loucura. Você... 427. Não. Você, talvez. 415. Meu Deus do céu. Cara, deixa eu tentar achar aqui um preço desse... Descente, galera. Mas, aparentemente, eu não vou comprar essas ações de ninguém. E, galera. De fato, não tá valendo a pena, tá? Então, eu vou colocar esse dinheiro em algumas bonds aqui. Infelizmente, não tem bonds decente. Vou comprar esse aqui de 2010. De 1.95% anual. Iris, vale iris. Vamos comprar tudo aqui em bonds. E essa grana aqui... Deixa eu devolver agora, né? Devolver aqui 20 milhões. Tá bom. Sobrou uma grana ainda. Sobrou uma grana. Tá tranquilo. Deixa as coisas acontecerem. Como é que tá? Você não tá bem. Você não tá bem. Deixa eu colocar um dinheiro aqui no banco. Eu parei os empréstimos, né? Os depósitos, perdão. Parei. E agora nós temos que viver um pouquinho, um pouquinho... Fazer um pouquinho de cash aqui. Ok. As coisas acontecerem. Eu continuo achando que a nossa... Quakatube aqui é o nosso... A nossa principal fonte de renda, tá? Eu realmente acho... 3.67 eu posso aumentar ainda mais um pouquinho. Para 7.4 aqui. Aumentar um pouquinho mais ainda a quantidade de dinheiro que a gente tá fazendo. A quantidade de features aqui, né? A grana pra features tá muito interessante. A gente tá com 92 pontos aqui. A qualidade da features só influencia em 30 pontos aqui. A nossa qualidade total. Eu posso diminuir isso aqui um pouquinho, inclusive. Vamos diminuir um pouquinho. Meu mouse não tá indo, galera. Verdade. Vamos diminuir um pouquinho e vamos continuar olhando isso aqui, né? Esse 92.42, que vai continuar dessa forma. Beleza. Aqui no Akaflix, aqui a gente tem que continuar produzindo conteúdo, né? A qualidade do conteúdo, ela influencia muito mais que a tecnologia. Então, aqui sempre tem que tá no máximo. E nós estamos fazendo... Um dinheiro, né? Não é insano. Mas tá ok. Inclusive, o Akaflix... Ok, tá certo. E no Akatube também. Tá, ok. A gente não precisa investir tanto em marketing assim, né? Tá tranquilo por enquanto. Beleza. E as operações aqui também estão tranquilos. Deixa eu olhar. 92.42. Tem que ficar de olho naquele número ali. E aqui nós continuamos aumentando nossas margens aqui, né, galera? As coisas acontecendo. Como é que tá no e-commerce. Camera phone. Vendemos só um. Isso me preocupa um pouco. Refrigerador, não vendemos nenhum. Port watch, nenhum também. Interessante. Interessante pensar nisso. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que que tá acontecendo? Sport watch. Qual o seu problema? A galera tá... Ninguém tá nem comprando isso aqui. Pera, e eu estou me... What? Eu estou me vendendo. Distribuição 01. What? Por que que eu estou me comprando relógios? Não faz sentido. Por que eu já tô comprando isso aqui? Oh, God. Oh, God. Eu tenho que comprar daqui. Pronto. Comprar dali, por favor. Perfeito. Eu tenho que pagar 20 milhões em bonds. A gente vai fazer isso. Pousar aqui um pouquinho. Ajustar isso aqui primeiro. Pronto, galera. Feito. Eu não sei o que que eu tinha aprontado aqui. Ah, mas eu quero diminuir aqui um custo um pouquinho pra vender isso aqui no mercado, tá? Vai diminuir aqui pra coisa de 65, talvez. 37, vai. Um pouquinho menos. 35 menos. Pronto, ok. Vamos fazer essa remarcação aqui. A galera tava acompanhando mais ou menos o meu preço. Vamos ver quanto que vai ficar. Ah, eu tenho que... Eu tenho que arrumar dinheiro, né? Pagar alguma coisa. Tal o engano tinha isso. Vou pegar uma grana aqui. Pronto. Espero que seja a dívida de 10 milhões. Se for maior... É maior. Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Vou fazer o seguinte. Vamos fazer aqui 10 milhões em dívidas. No about. De 10 milhões. Por um ano. Vai. Faz aí. Perfeito. Eu vou comprar essa about. Com a minha empresa. Crap. Comprei. Comprei. E conseguir pagar o que eu devia. Pronto. Ok. Vamos rolar a dívida aqui por um ano. Lucrando em cima da dívida. Por que não? Certo? Cara, meu mouse tá muito doidão, galera. Sério. Vamos pausar aqui de novo. E vamos entender o que tá acontecendo. Então, vamos lá. Nós dominamos o market share disso aqui. Né? Definitivamente dominamos. O supplier aqui agora tá correto. Perfeito. E nós estamos revendendo aqui por R$65,00 no comércio eletrônico, né? A venda do Sport Watch já começou a acontecer, hein? Já vendemos um aqui. Ah, o refrigerador também talvez a gente esteja vendendo muito caro. Vamos dar uma olhada. Como é que tá os preços dos refrigeradores? Cadê? Não compro refrigerador aqui? Na verdade, compro. A demarcação da galera tá alta, mas eles acompanham o meu preço. Então, não adianta. R$304,00. Ok. A gente tá vendendo de R$501,00 aqui. Me parece um bom preço. O overhaul rating tá de 40%. Tá bem ok. Vamos dar uma olhada aqui. Por que que não tá rolando? A gente tem uma demanda alta, um supply baixo. O que significa que talvez, de fato, falta produto no mercado, né? Então, vamos deixar esse preço aí, talvez a gente esteja indo mais ou menos pelo preço. Inclusive, tá em 100% ali. Refrigeradores, a gente poderia dar uma olhadinha. Refrigeradores não tá sendo assim uma boa coisa. Vamos dar uma olhada aqui. O supply tá alto, a demanda tá baixa. A demanda desses caras não está tão alta assim, né? A marcação dos caras é alta até, 35%. Mas eles estão acompanhando o meu preço, né? Eu vou diminuir isso aqui um pouquinho, né? Vamos pra R$450,00. Vamos ver se a gente consegue começar a vender aqui refrigeradores também no nosso mercado. Ó, a Sport Watch agora vendeu, que foi uma beleza, hein, galera? Agora isso aqui, talvez, né? Em algum momento, faça dinheiro. Por enquanto, não. Por enquanto, tá dando um prejuízo enorme aqui. Mas, ok. Deixei. Deixei acontecendo. A gente vai desenvolvendo esse mercado. Essa mulher, ela realmente não tá pesquisando. Deveria. Cara, pera aí. Não é possível. Qual que é a sua expertise? Communication device. Preço. Vai por isso. Isso explica. Isso explica. E falando em communication device, é, o outro comunicador tá ali, né? O outro communication device. Ok. Salvo engano também, galera, falta um communication device pra gente desenvolver. Não, não falta? Já estão disponíveis? Já, já pode começar a tentar desenvolver. Isso aqui ainda não foi inventado. Mas, mas estão disponíveis pra se pesquisar. Tanto isso aqui, o hood glasses, quanto o smartphone, né? Ambos nós queremos desenvolver a tecnologia. Nós poderíamos ir com os smartphones aqui primeiramente, né? Já, já, eu vou abrir um outro centro de desenvolvimento pra ela, em uma outra cidade, pra ela começar a fazer a devida pesquisa. Vamos dar uma olhada aqui no nosso insurance. Como é que tá indo? Tá indo ok? Tá indo ok. 59 milhões ali, né? O cara tem. Não tá fazendo tanto dinheiro assim. Tava fazendo mais antes. Competição aqui, como é que tá? Tá com o market share gigantesco, né? Nós diminuímos também bastante a fila aqui agora. Então, isso tá maravilhoso. Como é que tá o banco? O banco, será que finalmente tá fazendo grana? Vamos dar uma olhada aqui nos depósitos. Nós temos 1 bilhão em depósitos. Uau! Muito dinheiro, né? 940 milhões emprestado. Eu queria chegar no 1 milhão emprestado, mas aparentemente a gente não tá conseguindo. Tá, em teoria o banco tá indo bem, tá, galera? Em teoria, né? Isso aqui pode dar uma quebrada em algum momento. Por enquanto tá indo decentemente ok aqui. Parte financeira. Deixa eu ver uma coisa. Quanto de corporação aqui? Ninguém pegou empréstimo comigo mesmo. Só que nos depósitos, das outras companhias. Deixa eu ver. Não local customers. Isso aqui. Acho que tem uma grana aqui, né? Quase 400 milhões que as outras empresas colocaram aqui no banco pra render. Galera, hora de encerrar esse... Uau! Deu muito tempo esse episódio. Meu Deus. Capitalist Lab. Simplesmente o tempo vai embora, né, galera? Vamos dar uma repassada aqui rapidinho? Corporações. O Acarejo continua dando um certo prejuízo aqui, né? Principalmente por causa do custo desse cara. Se não fosse o salário desse cara, provavelmente ela estaria dando lucro. Lucro baixo, mas um lucro. Agora, a Electro Arca, ela tá dando muito dinheiro, né? Ela já tá fazendo uma bela grana aqui. Ela tá com 3 milhões de profit anual ali. Maravilhoso. Lembrando que ela distribui 50% desse profit pra mim. E deixa ela continuar crescendo e se alavancando, né, galera? A gente tá juntando grana pra comprar a Infinite Play. As ações dela continuam caindo. Eventualmente a gente vai tentar ir comprando essas ações aqui. Não dá pra pagar 19, talvez seja decente. Acho que muito menos do que isso a gente não vai pagar mesmo. Mas a ideia é ir aumentando a nossa participação aqui pra chegar em 75% quando nós podemos liquidar, né? A quantidade, a empresa de uma vez por todas. Isso vai acontecer, talvez, no próximo episódio, tá, galera? Eu vou encerrar esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos fazendo menos dinheiro por algum motivo, né? Por algum motivo. Apesar do mercado estar em expansão, a gente tá perdendo um pouquinho de dinheiro ali. A gente tava fazendo mais antes. E eu, sinceramente, acho que tem muito a ver com a parte do comércio eletrônico aqui, tá? Quando eu começo a mexer nisso aqui, galera, a coisa costuma afundar mesmo. Galera, no próximo episódio, tá, tem essa coisa acontecendo da gente comprando a Infinite Play e também tem a nossa nova subsidiária que vai ser a subsidiária. Ela vai dar muito dinheiro, eu prometo pra vocês. Talvez até façam uma alavancagem aqui, tá? Uns 10 anos, pegam uns 50 milhões aí. Fundo a nova subsidiária. Façam o que tem que fazer. A gente vai fazer muito dinheiro, tá bom, galera? Mais que pra vocês terem vocês comigo. Aquele abraço no ar que até mais. Tchau, tchau, tchau.